O Tenente-Coronel Gilberto Brito, comandante da área CPAI 6 e comandante do 46º Batalhão de São Raimundo das Mangabeiras, falou em entrevista sobre as promoções de praças e oficiais que os PMs da região receberam recentemente. Em Mangabeiras, foram oito policiais promovidos. No nosso batalhão nós tivemos oito promoções de praças. Essa solenidade foi realizada na igreja Madureira, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, na noite de segunda-feira. Contou com autoridades locais, amigos e familiares. Foi muito importante dizer o seguinte, que esse tipo de promoção, o reconhecimento que a instituição tem, através do comandante-geral, e reconhecer no policial militar os bons serviços prestados que vêm sendo realizados aqui na região sul. Então, os policiais militares que trabalham diuturnamente, colocando sua vida em risco, em prol da sociedade, a promoção vem exatamente como combustível, como um gás a mais, de forma a motivá-lo a continuar nessa batalha diária, que não é fácil, é árdua, de forma também para estar proporcionando maior segurança para a população. Somente na região da área 6, que abrange o 4º BPM de Balsas, o 46º BPM de Mangabeiras, e o 35º Batalhão de São João dos Patos, foram 45 policiais promovidos. Em Balsas, foram 22, e no Batalhão de São João dos Patos, 15. Exatamente. Aqui em Balsas e São João dos Patos, também tivemos promoções de praças. Em São João dos Patos, nós tivemos um oficial que foi promovido, também um posto a mais na carreira do oficialato. Então, essa região do sul do Maranhão, que fazem parte do CPA, tiveram vários praças promovidos, isso é muito importante para toda a nossa região, porque esses policiais militares, com certeza, eles vão estar aí trabalhando com maior energia, com maior vontade, com maior querência, prestando esse serviço, que é um serviço duro, um serviço árduo, para proporcionar maior segurança para toda a sociedade.